O MUNDÃO GIROU Senta novinha, senta novinha, senta novinha, senta novinha, vai filha, vai, vai Senta novinha, senta novinha, senta novinha, senta novinha, senta novinha E pra cantar comigo ele é tipo imita É nós e eu, forró na, na, feia, hela Vé, 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 vétendo dança na ligar E não me dá de dia contra o Júnior Ei, na moral, se eu sou cibonho no dia atual Ei, irmão, na moral, se eu sou cibonho no dia atual Ei, na moral, se eu sou cibonho no dia atual Ei, na moral, se eu sou cibonho no dia atual Como é, ó O mudão girou, tem a volta por cima O mudão girou, tem a volta Senta no dia, senta no dia, senta no dia, senta no dia É do Fraquinho, é do Fraquinho, estoura Vai, Fraquinho Senta no dia, senta no dia, senta no dia Vô, va, va Vai legão, vai legão, vai Senta no dia, senta no dia Eu te dance, heininho Senta, vá Elas adoram Joga aí Morrando a pegada naquele jeitão Tá ligado não, tá ligado não Tá ligado, tá ligado não, tá ligado não Alô garotinho Nike Sua esposa Thaís, tamo junto Garotinho Nike e baterias Juga de Lutz Valeu, Viel É o Matosinho Sucesso novo, Manaus Vem com nós Sucesso, amor de brisa E aí Brincando de amor Com esse cara tua A foto no Instagram Que cê postou na boa Eu sei que tudo isso é só Pra me afetar Você vem E quando tá com ele Diz até que ama Tentando se enganar Esse amor de cama Sabendo que esse lance aí não vai rolar Quando você estiver com ele Eu sei Vai ser tudo diferente Eu posso até apostar Se aqui na hora H vai lembrar da gente Quando você estiver com ele Eu sei Eu sei Vai ser tudo diferente Eu posso até apostar Se aqui na hora H vai lembrar da gente É mais uma composição Eu sei se aqui na hora H vai lembrar da gente Quando você estiver com ele Eu sei Eu sei se aqui na hora H vai lembrar da gente Eu sei se aqui na hora H vai lembrar da gente Eu sei se aqui na hora H vai lembrar da gente Eu sei se aqui na hora H vai lembrar da gente Eu sei se aqui na hora H vai lembrar da gente Eu sei se aqui na hora H vai lembrar da gente Chego sexta-feira no final de semana H vai lembrar da gente Chego sexta-feira no final de semana H vai lembrar da gente Chego sexta-feira no final de semana H vai lembrar da gente Chego sexta-feira no final de semana H vai lembrar da gente Chego sexta-feira no final de semana H vai lembrar da gente Chego sexta-feira no final de semana H vai lembrar da gente É isso que me interessa Vamos partir pra um bar Porque é isso que me... Já larguei da namorada Porque ela só me estressa Vamos partir pra um bar Porque é isso que me interessa Vamos partir Vem com nós Chegou sexta-feira o final de semana Chegou sexta-feira o final de semana Avisa pra minha ex Que quem vai lutar sou eu Avisa, tem com nós Brancelarias, Brancinho Brancinho, Brancinho Ai, tamo junto, moleque Barbearia, como a gente? Barbearia da Jennifer Restaurante Clarence É o repertório do sucesso Para de me perturbar Eu não quero mais conversa Vamos partir pra um bar Porque é isso que me interessa Vamos partir pra um bar Porque é isso Já larguei da namorada Porque ela só me estressa Vamos partir pra um bar Porque é isso que me interessa Vamos partir Vem com nós Chegou sexta-feira o final de semana Chegou sexta-feira o final de semana Avisa pra minha ex E quem vai alombrar Avisa pra minha ex Vem com nós Chegou sexta-feira o final de semana Chegou sexta-feira o final de semana As poderosas do Marazinho Tamo junto, Maraz É sucesso A partir de agora é os moleque e o poder E aí Andrezinho Tamo chegando Aquele pique É mais uma nossa que vai explodir Vai explodir Sabe aquela pessoa que não te valorizou Que não te deu moral Que só brigou com você o tempo todo Se liga no recado, atenção Tá querendo voltar Dizendo que se arrependeu Tá querendo voltar Dizendo que se arrependeu Se fudeu agora Quem não quer sou eu Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Pra cima Se fudeu agora Quem não quer sou eu Se fudeu agora Quem não quer sou eu Vem pra cá MCDG Satisfação total Vamos nesse pique Tá querendo voltar Dizendo que se arrependeu Tá querendo voltar Dizendo que se arrependeu Se fudeu agora Quem não quer sou eu 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 Eu pedi pra voltar Pra você Não ligo Não paga Vai de 10 por 10 E sempre me deixou sozinho Agora pede pra voltar Dizendo que se arrependeu Pede pra voltar Dizendo que se arrependeu É morrer Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Dez por dez e sempre me deixou sozinho Agora pede pra voltar dizendo que se arrependeu Pede pra voltar dizendo que se arrependeu Se fudeu agora, se fudeu Nossa senhora! Joga pra cima aqui, gente! Vai, 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 vai! Se fudeu agora Aí, John! Se fudeu agora Para quem não esqueceu É o DG, é o Brasil E o Pestanza! É o poder, meu pai! Alô, mano! Tamo junto! É mais uma nossa MC DG Felipe Salles, o poder Tá ligado? Satisfação total, tá aqui com vocês É mais uma nossa Pra explodir Sabe por que eu não namoro e vou continuar? Sabe por que eu não namoro e vou continuar falando? Solteiro eu me deito Sem chifre eu me levanto Solteiro eu Escuta o recado Escuta o recado Enamorado é lésia Esqueça Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Enamorado é lésia Esqueça Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Sabe por que eu não namoro e vou continuar falando? Sabe por que eu não namoro e vou continuar falando? Solteiro eu me deito Sem chifre eu me levanto Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro Ei, ei, ei Festa só A vibe dos moleque continua O Yudish faz cantinho no face Ei Ei Ei, namorado é lézé Esqueça Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Ei, namorado é lézé Esqueça Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Sabe por que eu não namoro e vou continuar falando? Sabe por que eu não namoro e vou continuar? Ei Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro eu me deito, sonho da moda Solteiro eu Vai, vai, vai É a gravação do 10 mais no pódio da Arena da Amazônia Fechando o céu Ótica, Zambi Espaço, Zambi Espaço, Zambi Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Quem tá solteiro, ei Quem não tá nem aí pra nada joga a mão pra cima A partir de agora eu forró pra os nossos moleques comandado o baile todo Tá ligado? Aí, quem sabe que canta eu quero a mim Aí, representa, vai Falou que eu ia ficar sozinho, me chamando de autário Sozinho é o caralho Eu tô cheio de contato Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Vai, pico, batendo diretamente na terra da Sinatra Oi, ei Eu ficava a maior voz Desde o tempo da escola sempre tava Chegou os moleques, tá ligado? Ó, vai, vai Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Eu quero ver o geral Quem sabe canta comigo Vem, 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 vem Falou que eu ia ficar sozinho, me chamando de autário Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Eu tô cheio de contato Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Chegou os moleques Vai, vai, vai Quem é flamendista joga a mão em cima Chegou os moleques Tá ligado Aqui o negócio é bem diferente Aí Ó Eu te dava a maior moral Desde o tempo da... Eu sempre tava do teu lado Você não dava bola Agora o tempo passou E o meu mundo deu volta Agora vem atrás, agora vem atrás, vai Falou que eu ia ficar sozinho, me chamando de autário Sozinho é o caralho Vai Sozinho é o caralho Tá cheio de contato Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Pode, 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 pode Diferente não Segura os moleques Ei, borra a festeça, mais, mais, mais Quem tá feliz joga a mão pra cima Chegou Chegou Sucesso no MC Picolé Queimando, queima Chegou Meu amigo, todo dia Faz arruaça Bebe, bebe, bebe Encha a cara de cachaça Faz trabalho, amigo Na finaria Fim de rapariga Queima rosca Todo dia Queima com massa fina Queima com massa grossa Ai, meu Deus do céu Eu já disse, minha nossa Pelo de casa Filho do cara de mosca Agora é conhecido E aí? Como famoso Queima rosca Vai, queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima rosca Vai, queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima rosca Eu disse, vai, queima rosca Olha o queima rosca Bebe todo dia Por isso tu queima rosca Vai, queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima rosca Queimando, queima, se queira Eita, porração, sucesso Meu amigo todo dia Vai trabalhar medo Na purgaria Fim de rapariga Queima rosca todo dia Queima com massa fina Queima com massa grossa Ai meu Deus do céu Eu já disse minha nossa Mora perto de casa Primo do cara de mosca Agora é conhecido Alguém é uma rosca Como o famoso que vai Vai queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima Vai queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima rosca Eu disse vai queima rosca Olha o queima rosca Bebe todo dia Por isso tu queima rosca Vai queima rosca Olha o queima rosca Tu bebe todo dia Por isso tu queima rosca Vai Jomani Salva Queimam, não queimam, Céu Lu Olha o queima, Rosca Sucesso dele, composição, ele sempre gole E aí? Queimam, não queimam, Siqueira Chega o Curulú É pra valer Mas ela é diferenciada Na medida certa ela sabe me conquistar E toda trabalhada, toda assanhada E na medida certa ela sabe me conquistar Me apaixonei no naipi dessa bandida Ela quicando no baile com as amigas Ela sentando no baile com as amigas Me apaixonei no naipi dessa bandida Ela quicando no baile com as amigas Ela sentando no baile Mas ela é diferenciada Toda trabalhada Na medida certa ela sabe me conquistar É diferenciada e toda trabalhada Na medida certa ela sabe me conquistar Na medida certa ela sabe me conquistar Eu me apaixonei no naipi dessa bandida Ela vai quicando no baile com as amigas Ela vai sentando no baile com as amigas Ela vai sentando no baile Acima Vai Bora meu parceiro Clismar Rodrigues Acendando o pézão no horário Tá com nós Vai Vai Sucesso Sai da frente que tá passando Tator Jardão Vem simbora negão Vamos simbora Sai da frente que o trator tá passando Passa tudo trator Olha meu sonor Olha a marquinha do brose É quando o brosinha tá Toda poderosa História e inubíde A legenda é famosa Quando o brosinha tá Toda poderosa História e inubíde A legenda é famosa Os poderes Ela vão gostar de maquinha retocada Podio Vem legal Dignidade Recuperada de maquinha retocada Olha a marquinha do brose Tem de pitinha Olha a marquinha do brose Tem natural Olha a marquinha do brose Tem delicadinha Tem sensual Olha a marquinha do brose Tem de pitinha Olha a marquinha do brose Tem natural Olha a marquinha do brose Tem delicadinha Olha a marquinha do brose Enquanto brose Enquanto broseada E toda poderosa No story e no fim A legenda é famosa Enquanto broseada E toda poderosa No story e no fim A legenda é famosa O poder Tem de pitinha Olha a marquinha do brose Olha a marquinha do brose Tem natural Olha a marquinha do brose Tem delicadinha Olha a marquinha do brose Tem sensual Sai da frente que o dragão tá passando O pai Isso é meu chão, menino Que delícia Samba 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 A Banda O que faz diferente chegou Só quem tá solteiro bota a mão pra cima Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E aí meninas, onde é que vai? E aí meninas, onde é que vai? Vai, vai, vai... Que menina foguenta e esse fogo não se acaba É a noite todinha ela empinando a raba Vai! Que menina foguenta e esse fogo não se acaba É a noite todinha ela empinando a raba O que que ela tomou? Que ela ficou agitada Os mano tão falando que essa menina apala O que que ela tomou? Que ela ficou agitada Os mano tão falando que essa menina apala Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para Tá liberado pra jogar a raba, pode empinar Sucesso, joga pra cima E aí, sabia, quem vem de lá? É ele, tio Melo, short real Aqui vem Que me afogenta, esse fogo não se acaba É a noite tudinha, ela empinou da E aí, tio? Que me afogenta, esse fogo não se apaga É a noite tudinha, ela empinou na raba O que que ela tomou? Que ela fica agitada Os mano tão falando com essa menina a raba O que que ela tomou? Que ela ficou agitada Os mano tão falando E aí, tio, jogou, jogou, vai! Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando, vai jogando, vai! Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para Ela empina a rabo, ela joga a rabo, ela empina a rabo, vai jogando e não para Sucesso, Ideal, Ideal! Ela empina a rabo, ela joga a rabo, vai jogando e não para Ela empina a rama, ela joga a rama Ela empina a rama, vai jogando o hino, bora Chama aí, Babilônia, tenho uma parada pra te falar, ó Qual foi, Sambiá? Cante a pele ou a pastieira? Se ex fosse bom, não era ex, era atual Se ligar no papo que eu te mando é na real Se ex fosse... Tá na boca da galera, aí vai Se ligar no papo que eu te mando é na real Só quem tá solteiro, bota um Solteiro que é solteiro, prefere ficar só É melhor viver sozinho que iludido Ontem ela me liga, dizem tu tá com saudade Chega sexta-feira, vai pra malandragem Vai viver sua vida e deixa o Icutinho a onda Vai descontar minha raiva, eu tô com a mala roda Vai viver sua vida e deixa o Icutinho a onda Só quem tá solteiro, bota a mão pra cima e vai Sem ligar no papo que eu te mando é na real Se ex fosse... Não era ex, era atual Sem ligar no papo que eu te mando é na real Joga pra cima, chegou o ideal, chegou o ideal Chegou o ideal, diferente A escola é ali junto comigo Bora, Thiago, Lavelli Conhece as versões, bora me dar Solteiro que é solteiro, prefere ficar só É melhor viver sozinho que iludido Bota ela me liga, dizem tu tá com saudade Chega sexta-feira, vai pra malandragem Vai viver sua vida e deixa o Icutinho a onda Vai descontar minha raiva, eu tô com a mala roda Vai viver sua vida e deixa o Icutinho a onda Segura baixo o ideal, segura baixo o ideal É o seguinte, eu vou ensinar e vocês vão cantar junto comigo Porque se ex fosse bom, não era ex, era atual Então canta assim, vambora Chama o ideal, é sucesso Vai, vai, vem Se ligar no papo que eu te mando é na real Se ex fosse bom Se ligar no papo que eu te mando é na real Em pouco tempo, tô na boca da galera É o sucesso, não é bom Chama, chama, chama Agora é o seguinte Vai, Matinho! Batona! Olha o pisado, nida! Ei, ei, ei Joga, joga Joga a mão pra cima, mão pra cima e grita Ei, 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 ei Sucesso! Oh! Playboy que é playboy, tira onda de macana Playboy que é playboy, tira onda de macana Chama as gata top pra dar honra, lé na lancha Chama as gata top pra dar honra, lé na lancha Balada open bar, sem limites pra beber Tequila e xandom para as meninas Essa aí! Balada open bar, sem limites pra beber Tequila e xandom para as meninas Essa aí! Quem sabe que eu sei? Hoje eu não tô bom pra beber Vai! Hoje eu não tô bom, eu quero ouvir Eu! Eu tô bem! Estourou de novo! Garçom, ajeita o camarote e deixa a conta Olha o piseiro, vai! Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu! Eu tô bom pra beber Vai! 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 Garçom, quem sabe dança piseiro Quem não sabe, prepara pra aprender Joga no piseiro Vai! 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 É o dever das 10 mais As 10 mais do forró de Manaus Playback e a Playboy Tira onda de bacana Playback e a Playboy Tira onda de bacana Chama as gata top pra dar honra Lé na lécha Chama as gata top pra dar honra Lé na lécha Fala da open bar Sem limites pra beber Tequila e chandão Para as meninas dessa Fala da open bar Sem limites pra beber Tequila e chandão Alô Manaus! Alô Manaus! Alô Manaus! Vem! Hoje eu não tô bom pra beber Vem! Hoje eu não tô bom pra beber Eu! Tô demais! Vem! Vai! Garçom, ajeita o camarote Deixa! Ah, vai, sobe, ó! Vai, sobe, ó! Vem! Hoje eu não tô bom pra beber Esse piseiro aí foi comprado na Tico Web Eu! Eu tô essa! Vai! 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 Garçom, ajeita o carro O solo eu gosto O solo eu gosto Vai! Vai! Prepara! Vai! 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 Agora de jeito diferente De jeito diferente Aí! Flexiona! É só pra quem sabe flexionar Obrigado, gente! Valeu! Valeu! Só quem tá feliz com o barulho aí! A partir de agora é RDB da pista Eu avisei Só quem hoje deu a volta por cima Dá um gritinho aí Atenção, 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 atenção Você que tiver o celular Liga na tela no seu celular por gentileza Você que tá com os queiro tenta Olha aí, ó, essa música é nova Eu vou ensinar, eu vou ensinar, eu vou ensinar Eu quero ver geral comigo assim, ó Ó, o mutão girou O mutão girou Baixinho, baixinho O mutão girou O mutão girou Caralho, moleque Ó, é o mutão girou O mutão girou Me enxergou no lixo Amiguinho Eu avisei O bruxo chegou Eita A riverpremeu RS forte Fichou no céu Galerinha coroado Olha, olha as inspeções Ó Ela falou que eu não presto Que eu sou maior que a 1 Só porque eu peguei seu amigo E a notícia se espalhou Antes você não queria Mas agora se importou Ó Você me deu perdido Mas sua amiga aqui achou Você me deu perdido Eu quero ouvir geral dizer O mutão girou Me enxergou no lixo Amiguinho Foi, ó O mutão girou O mutão girou Me enxergou no lixo Amiguinho E vai, irmão Conhece as inspeções Avelha são os nerd Bora, vai, cara, o ponte Oi, oi, oi Chora, mas eu defendo Corila, Moisés Ela falou que eu não presto Que eu sou maior que a 1 Só porque eu peguei seu amigo Antes você não queria Antes você não queria Mas agora se importou Você me deu perdido Mas sua amiga aqui achou Você me deu perdido O mutão girou O mutão girou O mutão girou Me enxergou no lixo Amiguinho Ó Foi, ó É o mutão girou Casa de cara Jota aqui O tega do bigodinho Bora, samba Bora, pador Oi É o mutão girou Bonde no tega Me enxergou no lixo Amiguinho Recicou O mutão girou RB Premium RS Port Com vocês Barulhinho E aí, família Gente, vou contar uma pequena história pra vocês Dizem que existe amigo talarico Mas eu discordo dessa história Eu vou explicar pra vocês É Se o cara não valorizou a menina que ele tava E ela teve que deixar ele E o amigo dele veio e pegou E valorizou Isso não é talaricagem Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês Ó Lá vou Lá vou Ai, ai, ai Lá vou Lá vou Ela é danada É muito safadinha Troca mais de namorado do que troca de calcinha Ela é safada Ela é safada E tá na boca do povo Uma coisa eu garanto Uma coisa eu garanto Lá vou Lá vou Não vai julgar a gata por que dá pra um e outro Não vai julgar a gata por que dá pra um e outro Lá vou Lá vou Lá vou RDB na pista, meu bruxo Essa aqui é mais uma RS Porsche Tá ligado? Caçador electricista, RS Porsche Fechou do céu Tamo junto, moleque Pagaram o ponto É Leão Tatu Agora tem ela Leninha Salvador Bora Sabe por que Eu fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que Você me faz bem Eu não consigo ficar sem ninguém Ó Que coisa Fecha boa Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa Te boa Te boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Eita! Me apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou E fica perto aqui do seu bichinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e me chorando Apaixonada, você me deixou Apaixonada, você me deixou Apaixonada, você me deixou E fica perto da sua liga Apaixonada, você me deixou E fica perto aqui do seu bichinho Apaixonada, você me deixou Apaixonada, você me deixou Apaixonada, você me deixou E fica perto, bora mais uma RDB Atenção, vamos cantar Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada E me, 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 não deu em nada Outro relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E aí, galera, ia te ver Eu tô do lado que me bebe, sabe E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, quem chora, quem mora, quem liga Valeu, valeu, valeu que o chote Valeu, bruxão Vale, barulhinho Vale geral Vale pra nós Acelera Sai do bem Quem é flamobuista grita Sai do meio Eu saio do meio Eu saio do meio Eu saio do meio Um, dois, três, dois Te aceito, sei que tô E sai do meio Eu saio do meio Eu tô sem medo Sai do meio Eu saio do meio Eu tô solteiro Sai do meio Eu saio do meio Te aceito, sei que tô WhatsApp tá bombando Contativo não vai faltando Vida bomba é de solteiro Nem quero é casar Ai, 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 ai Ninguém vai me segurar Ai, ai, ai Vai ser difícil me parar Ai, 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 ai Ninguém vai me segurar Vai ser difícil me parar Quem tá solteiro Joga a mão pra cima Sai do meio Eu saio do meio Sai do meio Eu saio do meio Eu tô solteiro Sai do meio Eu saio 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 do meio Eu tô sem medo Sai do meio Segue o lindo Eu tô solteiro Eu saio do meio Eu tô sem medo Sai do meio O WhatsApp tá bombando Contativo não vai faltar Vida bomba é de solteiro Quero é casar Ai, 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 ai Ninguém vai me segurar Vai ser difícil me parar Ai, 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 ai Ninguém vai me segurar Vai ser difícil me par Oi, oi Eu saio do meio Eu tô sem medo Eu saio do meio Eu saio do meio Eu saio do meio Eu tô solteiro Sai do meio Eu saio do meio Eu saio do meio Eu saio do meio Que eu tô sem freio Sai do meio Segue o lindo Eu tô solteiro Eu saio do meio Que eu tô sem frio Tá sem freio, hein? Sem o líder Dia 100% Correador Manaus Barulho Gachos de Mar Ei! Sai do meio Vai, Colombina, solta a batida, DJ Faz uma nossa, hein? E tá soltando, joga a mãozinha pra cima, ei! Descei você! Estégradido, Colombina! Júlio, hein, Cinez! Olha a tua pesada! Aí! É boa a música e a covarde E quando ouço só Vendi você sentando E tá me reenvolando Com a cara de safado E com a paixona Você sentando Tentando e rebolando Só que tá solteiro E joga a mão pra cima, ei! Foi! 100% Vai, 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 vai 100% de Júnior! Simbora! Eu já sofri por amor Mas hoje eu tô de boa Mas hoje eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Oi! Eu já sofri por amor Mas hoje eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa E quando eu saio pra dar honra, né? E quando eu escuto Ai, clomita Oi! Ô, musiquinha covarde E quando ouço só Vai! É de você Desce, menina Vai! Sim! Oi! É o apaixonado Você sentada, picada Com a cara de safada e o papai Eu já sofri por amor Mas hoje eu tô de boa, eu tô de boa Eu já sofri por amor Mas hoje eu tô de boa, eu tô de boa E quando eu saio pra dar o rolê E quando eu escuto Aquela musiquinha que mexe comigo Ô musiquinha covarde E quando eu ouço o som Dente você Picada e rebalada Com a cara de safada Dente você Com a culpa do lado eu apareço na balada Vai funcionar, ô Ei, ei E de você sentado Picada e rebalada Sacada, saca, conceito E de você, para força Com a cara de safada e o papai Prova mais Czmc Vai, 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 vai Vai com a peça da C10 A casa caiu A mulher descobriu Que o meu futebol Era na casa da Gil Joga pra cima, meu irmão Czmc Czmc Eu já sei que você caiu no seu WhatsApp Vamos bailar o muchachos Já tava tudo combinado com a rapaziada Pra jogar o futebol e tomar uma gelada Tava tudo combinado com a rapaziada Pra jogar o futebol e tomar uma gelada Ei O plano tava perfeito Tava tudo acertado O plano tava perfeito Tava tudo acertado Eu só não imaginava Meu WhatsApp tava clonado Eu só não imaginava Só de quem a casa caiu Canta comigo aí Ei A casa caiu A mulher disse Que o meu futebol Era na casa da Gil E a casa caiu A mulher descobriu Que o meu futebol Era na casa da Gil Deu ruim E o sonambulou Se é 100% Fã clube do nada Aparece na balada Vamos bailar o muchachos E se toca do lanche Saca conceito Tribo do açaí Já tava tudo combinado Com a rapaziada Pra jogar o futebol E tomar uma gelada Tava tudo combinado Com a tá do certo Jogar o futebol E tomar uma gelada O plano tava perfeito Tava tudo Tava tudo acertado Eu só não imaginava E o WhatsApp tava clonado Eu só não imaginava Meu celular tava clonado Deu ruim A casa caiu A mulher descobriu Que o meu futebol Era na casa da Gil E a casa caiu A mulher descobriu Que o meu futebol Era na casa da Gil Joga pra cima 60% Passa clarinho O gavião Vai, maiquinho Deu ruim Filho Então vamos bailar Para comigo Que o meu vale é que eu tô Sujou O que mais me cobraram Na internet Foi pra relembrar o passado Os bons tempos De café cancún Devem deixar Da janela na beira Da piscina E ter fé Entre outros É isso que vocês queriam Então Toma Quem tem fé em Deus Joga a mãozinha lá em cima Quem tem fé em Deus Joga a mãozinha lá em cima Só que tem fé em Deus Mãozinha pra cima Na palma da mão Mãozinha pra cima Na palma da... Galera Festa na piscina Pode chamar as primas Que hoje tem Galera Hoje é lá em cima Hoje é lá em cima Festa na piscina Pode chamar as primas Que hoje tem E vai, 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 vai Correndo Eu já tô em outra E vai, 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 vai Correndo atrás Vai, vai, vai Correndo atrás Não ligue mais pra mim, não tente me iludir Não me procure mais Obrigado por assistir 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 E monta Vai vai Obrigado por assistir Eu lembro Obrigado por assistir 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 Hey 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 Ei, tu tá é se batendo, eu tô com outra É se batendo, eu tô com outra Mexendo gostoso, eu tô com outra Tu tá é se batendo, eu tô com Chote com pimenta Vai, 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 vai Lá, botinha Vem que vem Ei, olha como ela tá, pensou que eu ia me bater Eu já tô com outra, quem vacilou Não adianta se bater, agora não tô nem vendo Tu tá Terminou comigo, falou que eu tava sofrendo Tu tá é se batendo, eu tô com outra Mexendo Tu tá é se batendo, eu tô com outra Tu tá é se batendo, eu tô com Olha pra altíssimo Como é que é? É se batendo, eu tô com outra É se batendo, eu tô com outra E aí, manãoz, e aí, manãoz Como é que é, como é que é? E vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamo, 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 vamo Eu gostei! Chama ela pra... Vamo, 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 vamo E aí, minha rapaziada, como é que vai? Chama ela Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Pra vingar legal, todo mundo, todo mundo Quem é fluminista, joga a mão pra cima Vamo, 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 vamo A queridinha tá aqui, tá ligado Bora, curro no servente Vite, busado, lorado, bradóque Sempre no bolso, malote Consequentemente vai com o pente certo E essa noite vai ser Vamo, 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 vamo Bora, meu parceiro, alô, lanche do girar no Japinho Bora, Josi! Pega lá no salão, roça, medeiros, na caixinha Vamo, vamo Grupo de DJ, bando do Júnior Vamo, 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 vamo E chama ela Vamo, vamo, vamo Chama ela pra fazer Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Chama ela pra fazer Quem tá gostando, joga a mão pra cima e dá um gritão E aí! Vamo! Chote com pimenta! E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de aze Eu gosto até dessa louca Passar brigando com tu Ela rebola com os outros Então já deu o que sabe disso! Eu te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Vem com tudo, vem! O nome dele é Jorge Japa Quem mandou você brincar? Átila Mello, Chote com pimenta! Vem, Átila! Vem, Átila! E quem mandou você brincar? Jorge Japa Só quem tá solteiro bota a mão pra cima e vai! 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 Jorge com pimenta! Oi, colega! É com você! É com você! E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu me abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de aze Eu gosto até dessa louca Passar brigando com tu Na rebala de aze Então já deu pra você! Oi! Ti! É tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho É tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você sentar, eu tô pegando de azar E quem mandou você sentar, vem, senta, 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 senta E quem mandou você brincar, tu tá sentado em outro lugar Senta, 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 e quem mandou você brincar, tu tá sentado em outro lugar Vai, tá! Essa aqui é a nossa, DJ Grande! Essa é pra você que tem o ex, que vive perturbando, vive enchendo o saco Ofereça a música pra ele, viu? E quando eu digo que acabou, sai fora filando Quando eu digo que acabou, sai fora filando Eu não te quero mais, nem pitada de ouro Eu não te quero mais, nem pitada de ouro E quando eu digo que acabou, sai fora fila a dor E quando eu digo que acabou, sai fora fila a dor Eu não te quero mais, nem pitada de ouro Eu não te quero mais, nem pitada de ouro E quando eu te quis, tu não me queria E quando eu te quis, tu não me queria Agora eu tô na onda, na balada do Só quem dá solteiro é muito bom E quando eu digo que acabou, sai fora fila a dor Quando eu digo que acabou, sai fora fila a dor Eu não te quero mais, nem pitada de ouro Eu não te quero mais, nem pitada de ouro E quando eu digo que acabou, sai fora fila a dor Quando eu digo que acabou, sai fora fila a dor Eu não te quero mais, nem pitada de ouro Eu não te quero mais, a vida é grande E quando eu digo que acabou, sai fora fila dor Quando eu digo que acabou, sai fora fila dor Eu não te quero mais, nem pintada de ouro Eu não te quero mais, nem pintada de ouro E quando eu te quis, tu não me queria E quando eu te quis, tu não me queria Agora eu tô na onda na balada Agora eu tô na onda E quando eu digo que acabou, sai fora fila dor Quando eu digo que acabou Eu não te quero mais, nem pintada de ouro Eu não te quero mais, nem pintada de ouro E quando eu digo que acabou, sai fora fila dor Quando eu digo que acabou Eu não te quero mais, nem pintada de ouro Eu não te quero mais Essa aqui é pra quem tá sofrendo Chega pra cá da minha autoridade Vem cantar comigo, meu parceiro Mora meu velho Vamos que vamos Daniel Trindade e ostentação Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular E seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Então bater esse beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento É como o que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Vai galera, canta aí Quando é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz E como é que faz E como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas do que você Que só faz amor selvagem Quero te ver aguardar Sem maquiagem Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater esse beat forte Onde tem que ser discreto Chegasse o sentimento E como o que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Vai deve soltar a voz Vai ouvir a arena Vai Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas que eu sei Que só faz amor selvagem Quero te ver aguardar Sem maquiagem E qual é que faz O D.T. e o D.M.A.E. Esse é o D.M.A.E. E quando é que fala Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra albejando E ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra albejando E hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Fala aquela grudada em mim O forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra albejando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra albejando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra albejando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra albejando E hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra albejando É dançar porra albejando O título da C Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra albejando O nome dele é Daniel É o Chaminho Balanço da Samora O nome dele é PM Fica nóis Vem, toca no porra albejando Faz sua história Bora deima do Júnior Seu melhor de Manaus Em consideração Eita, essa punha gostosa É doido, hein? Realização DJ Efantos Júnior Entretenimento Música Música Música